Queridos amigos e irmãos, é Páscoa, esta semana toda é Páscoa. Santo Agostinho dizia que a ressurreição do Senhor é a nossa esperança. Com esta afirmação, o grande bispo explicava aos seus fiéis que Jesus ressuscitou para que nós, apesar de destinados à morte, não desesperássemos, pensando que a vida acaba totalmente com a morte. Cristo ressuscitou para nos dar a esperança. Com efeito, uma das questões que mais angustia a existência do homem é precisamente esta. O que há depois da morte? A este enigma, a festa da Páscoa permite-nos responder que a morte não tem a última palavra, porque no fim, quem triunfa é a vida. E esta nossa certeza não se funda sobre simples raciocínios humanos, mas sobre um dado histórico de fé. Jesus Cristo, crucificado e sepultado, ressuscitou com seu corpo glorioso. Jesus ressuscitou para que também nós, acreditando nele, possamos ter a vida eterna. Este anúncio situa-se no coração da mensagem do Evangelho. Declara-o com vigor São Paulo, se Cristo não ressuscitou, eva a nossa pregação, eva a nossa fé. Ele acrescenta, se tão somente nesta vida esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Desde a alvorada de Páscoa, uma nova primavera de esperança invade o mundo. Desde aquele dia, a nossa ressurreição já começou, porque a Páscoa não indica simplesmente o momento da história, mas o início de uma nova condição. Jesus ressuscitou, não para que a sua memória permaneça viva no coração dos seus discípulos, mas para que Ele mesmo viva em nós, e nele possamos já saborear a alegria da vida eterna. Portanto, a ressurreição não é uma teoria, mas uma realidade histórica revelada pelo homem Jesus Cristo por meio da sua Páscoa, da sua passagem, que abriu um caminho novo entre a terra e o céu. Não é um mito, nem um sonho, não é uma visão, nem uma utopia, não é uma fábula, mas um acontecimento único, irrepetível. Jesus de Nazaré, filho de Maria, que ao pôr do sol de sexta-feira, foi descido da cruz e sepultado, deixou vitorioso o túmulo. De fato, ao alvorecer do primeiro dia depois do sábado, Pedro e João encontraram o túmulo vazio, Madalena e as outras mulheres encontraram Jesus ressuscitado, reconheceram também os dois discípulos de Emmaus ao partir o pão. O ressuscitado apareceu aos apóstolos à noite no cenáculo e depois a muitos outros discípulos na Galileia. O anúncio da ressurreição do Senhor ilumina as zonas escuras do mundo em que vivemos, aquela visão do mundo que não sabe transcender o que é experimentalmente constatável e refugia-se desconsolada num sentimento de que nada seria a meta definitiva da existência humana. É um fato que, se Cristo não tivesse ressuscitado, o vazio teria levado a melhor. Se tiramos de Cristo e da sua ressurreição, não há escapatória para o homem e toda a sua esperança permanece uma ilusão. Mas, precisamente, nestes dias de Páscoa, prorrompe com vigor o anúncio da ressurreição do Senhor, que dá resposta à pergunta frequente daqueles indiferentes, daqueles que duvidam, dos sépticos, referida assim pela Bíblia, dizendo, há porventura qualquer coisa da qual se possa dizer, eis, aqui está uma coisa nova. E nós respondemos, sim. Na manhã de Páscoa, tudo se renova. Morte e vida defrontaram-se num prodigioso combate. O Senhor da vida estava morto, mas agora vivo triunfa. Esta é a novidade. Uma novidade que muda a vida de quem a acolhe, como sucedeu com os santos. Assim aconteceu, por exemplo, com São Paulo. Paulo, o renhido perseguidor dos cristãos, a caminho de Damasco encontrou Cristo ressuscitado e foi por ele conquistado. O resto, já sabemos. Aconteceu em Paulo aquilo que ele escreveu mais tarde aos cristãos de Corinto. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O que era antigo, passou. Tudo foi renovado. Olhemos para este grande evangelizador que, com o audaz entusiasmo da sua ação apostólica, levou o Evangelho a muitos povos do mundo inteiro. A sua doutrina e o seu exemplo estimula-nos a procurar o Senhor Jesus. Encoraja-nos a confiar nele, porque o sentido do nada que tende a intoxicar a humanidade já foi vencido pela luz e a esperança que surgem da ressurreição. Já são verdadeiras e reais as palavras do Salmo. Nem as trevas para vós têm obscuridade. E a noite brilha como o dia. Já não é o nada que envolve tudo, mas a presença amorosa de Deus. Até o próprio reino da morte foi libertado, porque também aos infernos chegou o verbo da vida impelido pelo sopro do Espírito. Se é verdade que a morte já não tem poder sobre o homem e sobre o mundo, todavia restam ainda muitos, demasiados sinais do seu antigo domínio. Se por meio da Páscoa Cristo já estirpou a raiz do mal, todavia precisa de homens e de mulheres que em todo o tempo e lugar o ajudem a consolidar a sua vitória com as mesmas armas dele, as armas da justiça e da verdade, da misericórdia, do perdão e do amor. Num tempo de global escassez de alimentos, de desordem financeira, de antigas e novas pobrezas, de preocupantes alterações climáticas, de violências e miséria que constringem muitos a deixar a própria terra e a procura de uma sobrevivência menos incerta, de terrorismo sempre ameaçador, de temores crescentes esperante e a incerteza do amanhã. É urgente descobrir perspectivas capazes de devolverem a esperança. Ninguém deserte nesta pacífica batalha iniciada com a Páscoa de Cristo, o qual procura homens e mulheres que o ajudem a consolidar a sua vitória com as suas próprias armas, ou seja, as armas da justiça e da verdade, da misericórdia, do perdão e do amor. A ressurreição de Cristo é a nossa esperança. É isto que a Igreja proclama com alegria, anuncia a esperança que Deus tornou inabalável e invencível ao ressuscitar Jesus Cristo dos mortos. Comunica a esperança que ela traz no coração e quer partilhar com todos, em todo lugar, especialmente onde os cristãos sofrem perseguição por causa da sua fé, do seu compromisso em favor da justiça e da paz. Invoca a esperança capaz de suscitar a coragem do bem, mesmo e sobretudo quando custa. Hoje a Igreja canta o dia que o Senhor fez e convida a alegria. A Páscoa é tempo em que a Igreja suplica, invoca a Maria para que guie a humanidade para o porto seguro da salvação que é o coração de Cristo. A vítima pascal, o Cordeiro que redimiu o mundo, o inocente que nos reconciliou a nós, pecadores, com o Pai, a Ele, Rei vitorioso, a Ele crucificado e ressuscitado, gritamos com alegria o nosso Aleluia. e que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.